Um trabalhador que completaria 42 anos acabou morrendo com sofrer um acidente grave na noite de segunda-feira na BR-158, próximo à ponte do rio Sucuriú, aqui em Três Lagoas. Edson Hernando de Oliveira, 42 anos. Esse é o nome de um trabalhador que acabou perdendo a vida após colidir a moto que pilotava uma CG Titan 150 na traseira de um ônibus que estava parado às margens da BR-158, após sofrer uma pane mecânica. O trabalhador que estava na moto acabou colidindo na traseira do ônibus que estava parado. O ônibus sofreu uma pane e acabou parando na beira da rodovia à espera de um segundo veículo para transportar os trabalhadores daquele local até Três Lagoas. O motociclista não conseguiu desviar da traseira do ônibus, bateu no canto esquerdo. Acabou sendo arremessado contra o veículo e sofrendo várias lesões no tórax, rosto, pescoço, cabeça e morrendo no local. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Civil e a Perícia Técnica foram até o local do acidente fazer o trabalho de perícia, que aconteceu por volta das sete horas. Depois da perícia examinar o corpo de Edson, ele foi liberado e levado para o IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal, aonde passou por necropsia e depois foi liberado para familiares fazer o velório e o sepultamento. O acidente será investigado pela Polícia Civil para ver se havia sinalização adequada ou não no momento do acidente. A BR-158, que liga Três Lagoas à Selvíria, já é palco de acidentes trágicos. Esse é o segundo acidente grave envolvendo motociclista na mesma rodovia e no mesmo trecho. A cerca de 500 metros desse local, no início do ano, no dia 22 de janeiro, um outro motociclista acabou perdendo a vida após colidir em um carro, que forçou a ultrapassagem e ser arremessado para fora da pista. João Vítor Dantas, que tinha 24 anos, acabou morrendo no local com diversas lesões. O local, aonde Edson acabou perdendo a vida, fica próximo à ponte sobre o rio Sucuriú. O local, aonde Edson acabou perdendo a vida, fica próximo à ponte sobre o rio Sucuriú.